Eu gostaria que você falasse como é que foi o programa pra você, isso te trouxe a fama e hoje como é que está o Domini convivendo com isso? O programa, pra quem ganha, é muito bom. Eu acredito que pra quem pede é uma exposição desnecessária, porque você perde também a privacidade. Mas eu buscava ganhar e consegui, graças a Deus. Então mudou muito minha vida. Eu tinha uma vida pelejada antes de ganhar o Big Brother. Hoje eu tenho uma casa, coisa boa de se ter. Mas o Big Brother ensina uma coisa muito séria pra todo mundo que assiste, mesmo sublinarmente, mas se você prestar um pouquinho de atenção, é que o mundo está se tornando um Big Brother e as pessoas estão entregando a sua liberdade em troca de segurança. Só que é uma falsa segurança. Na verdade, você está sendo vigiado. Então tomem muito cuidado com isso, prestem muita atenção, porque principalmente os países mais poderosos do mundo estão tentando te controlar de certa forma. Então vai te cercando, tomando a sua liberdade, prometendo que vão te dar segurança. De uma certa forma, você foi manipulado na casa? Não, de forma nenhuma. Não tem como ser manipulado lá dentro. Eles não conseguem segurar os sentimentos que afloram. Então por isso que é um reality. A única coisa que a gente tinha contato é quando a gente levava uma bronca, por exemplo. Seu microfone quebrou, presta atenção, o microfone custa dois mil dólares. Ah, tinha isso também. Agora, quanto a guiar seus passos lá, isso não existe. É igual um mangueirão, solta os porcos lá e vai meter o dente um no outro. Tá certo. Bom, você ficou com uma mulher dentro do reality show mais desejada do momento. E você sofreu muito para conseguir, para ter essa conquista. Fora da casa, parece que as coisas não vingaram, é isso? Nós ficamos um ano juntos. Na verdade, eu não consegui morar em São Paulo e achava que eu tinha que vir embora para Goiás. Graças a Deus, deu tudo certo, que hoje eu sou casado, tenho dois filhos. E ela também deu certo lá na carreira dela, é um sucesso. Então está tudo certo. Deus abençoa todo mundo. Mas foi bom. Foi bom, graças a Deus. Obrigado.